Mas tens luz e tanto estar aqui ao pedido. És menos estúpido que és. Eres sendo na cara. Não tenho um mundo contra mim. Não tenho sorte nenhuma. Não tens sorte? A fazeres marcha atrás como fazes, teres tirado a carta não foi sorte. Foi ganhar o euro ao milhão e sem pôr o bote. Ou foi isso, ou tinhas um amigo na escola de condução. Não sejas parvo. Tinha uma vida tão boa. Selfies, ia à praia, a comunicação social, ia atrás de mim para todo lado. Mesmo sem dizeres batatas. Isso já vem dos meus termos de comentador. Nunca fui conhecido por dizer coisas interessantes e conexas. Mas os portugueses não ligam a isso e gostam dos espetáculos que dou. Ora, vamos lá ver. Se os portugueses ligassem ao que os políticos e comentadores dizem, trabalhávamos todos na caixa de um supermercado. Sempre que este era um presidente popstar, estou reduzido a um presidente ignorado. Contava passar estes meus últimos anos na política como uma estrela brilhante. Olha, queria um Tik Tok, já pensaste nisso? Olha lá tanta coisa gira do contra. Já não tenho idade. Primeiro a pandemia tirou-me de circulação e agora há guerra. Ninguém se interessa pelo que digo. Mas olha que no outro dia, quando disseste que iam faltar bens essenciais, toda a gente te ouviu. És maluco. O povo já andava a ter mal e ainda foste espalhar o pânico. É a única forma de me darem atenção. Eu careço de muita atenção. Pois, quanto mais anos fazemos, mais atenção queremos. Olha, para ti, tudo te corre bem. Tu és o Fernando Santinhos da política. Hum, porquê que dizes isso? Tens uma vaca descomunal como a que tens na mão. És fraquíssimo a governar e olha. Meio de absoluta. Mau, estou a ficar ofendido. A tua primeira desculpa para a tua inépcia como primeiro-ministro foi a do estado calamitoso em que o passado coelho deixou o país. Hum, é preciso saber andar nisto. Depois, quando estavas a entrar no buraco, viveste à conta do aumento do turismo, quando nada fizeste por isso. Isso é verdade. A seguir foi a pandemia que te desresponsabilizou que tens de governar. Mas fiz o milagre português. Depois, o Partido Comuna Português e o Monobloco chumaram o teu orçamento. Deram-te motivos para te vitimizares e acabares com a maioria. Ora, vamos lá ver. Fui genial. Admito. Fui eu que quis ir para eleições, mas não podia admitir. E agora que tinhas de mostrar o que vales, a guerra, que vai ser o guarda-chuva para a tua incompetência. E vais ver que, no fim, ainda me dá um tacho da Europa. Hum, isto não é vaca. É uma marava. Muuu! Muuu!